DJ David e M.I.M., O brabo, é o brabo, é o brabo. Usa tropa que te pega, Usa tropa que te pega, It's me longa e nas trag ones USE Trapa, tropa, tropa, pro... Usa tropa que te pega, It's me longa e nas tragones Na sacoade, traba, 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 traba Na sacoade, traba, traba Hoje não vai na sacoade E de pica, pega um gelade da sacode Você vai não se assusta, só mexe o bombom Krapa, 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 krapa 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 K A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL